Hoje nós vamos apresentar para vocês o pernil de cordeiro. O pernil de cordeiro que é uma ótima sugestão para o seu final de ano. Lá na loja a gente tem ele sem tempero e já tem temperado também, caso você queira alguma coisa mais fácil para o seu Natal ou para o seu Ano Novo. Vamos lá ensinar o pessoal então, pai? Vamos lá! Pessoal, essa é a receita de hoje, é o pernil de cordeiro que eu quero fazer e mostrar para vocês. Esse pernil tem o ossinho que nós temos que tirar. E aí, pai, esse osso daí a gente tira lá na loja e aí o cliente pode usar ele em casa. Como é que vai funcionar? Esse daqui, ó, tira o osso, nós colocamos na assadeira junto com o pernil. Na finalização do seu prato ele vai dar um sabor no seu molho. Aqui na base do nosso tempero a gente está usando o mirepoá, que é o salsão, cenoura e cebola. Ó, agora nós vamos temperar com sal dos dois lados do pernil, pimenta do reino. Aqui por dentro também virar a carne e colocar o sal também por dentro da carne, tá? E lembrando, pessoal, lá no açougue também a gente já tem os cortes de cordeiro já temperados também, caso vocês prefiram, tá? Uma coisa mais fácil aí. Essa receita aqui é uma dica que a gente costuma fazer em casa, mas para quem quer uma coisa mais simples, mais rápido também, tem já lá com o nosso tempero também. Tudo bonitinho para você chegar em casa e finalizar. É, e agora vamos acrescentar também o alecrim, a pimenta do reino verde, vamos colocar por dentro dele bastante. Mustarda de jom, também dentro dele. E aí esfregar bastante, dar uma untada bem nessa carne e coloca o alecrim que vem aqui por dentro da carne, que é onde vai dar um sabor incrível aqui. Ó, também um dente de alho que nós colocamos aqui dentro, uma assadinha assim, ó, não precisa ser muito picado. Nós vamos dar uma seladinha nele primeiro, tá? Na frigideira, dá uma aquecida na frigideira, sela todos os lados dele, fica douradinho. Depois nós levamos no forno por mais 40 minutos. Entendi. Ele vai estar pronto, nos 180 graus, tá? E aí ele vai ficar pronto para servir. Certo. É 40 minutos no forno, não precisa mais, ele fica bem saboroso e suculento. Olha, o pernil já está assado, as batatas já estão assadas também, olha. Que eu já aproveitei o pernil, coloquei as batatas. Esse daqui é o mirepoá que nós fizemos para assar o pernil. Agora ele vai na panela, para acabar de finalizar aqui, para nós tirar o molho. Aí, Pedro, nós vamos colocar o vinho branco. E aí agora nós vamos deixar, Pedro, ele dar uma incorporada aqui. E aí você vai bater ele depois no mix. Vamos mixar ele. Pedro, o molho já está chegando no ponto, ó. Já mixamos ele. Tá bem bonito. Sim. E deixamos ele finalizar aqui, olha que molho. Então aqui o molho já está pronto. Vamos completar agora, Pedro? Vamos, né? Demorou demais já. É, mas... Até que não demorou muito. Eu não vou nem esperar você terminar aí também. Nossa, mas você é apavorado mesmo, hein, Pedrão? Ah, que isso. Hum! Hum, delícia. Esse pernil aqui, nós temos lá na loja. Tem variedade de produto lá para vocês. Estamos lá na Brasolaia Costa, dois mil e novembro. Espero vocês lá na loja. Lá na loja dois também, no Poço Martinez, Nequeros da Caça. A gente vai estar lá para te atender. Tem todos os produtos lá também, já temperado, sem tempero. A gente vai poder te atender da forma que você precisa. Encomendas para Natal, até dia 22 de dezembro. E as encomendas para Ano Novo vão ser até o dia 29 de dezembro. Vou terminar esse prato, Pedro? Vamos lá. Com licença. Boa noite. Delícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda por Sônia Ruberti